Olha, pra começar, é 0% de reclamação. Gostou, né? Grifes interiores. Gente, 10 anos de garantia eles dão pra você. Eu tava batendo um papo aqui com o Emanuel e ele falou Elige, a gente começa conversando, sempre tem problema. Como é que é? Fala pra gente. A cada 10 clientes que eu atendo, 3 clientes é pra refazer o serviço que as outras lojas só pensam em vender. Não especializa a mão de obra. Aqui a mão de obra é fixa da loja, mais de 7 anos no mercado, padrão americano, ou seja, a melhor mão de obra de Guarulhos. 10 anos eles dão pra você aí, ó, pelo fabricante e depois dão mais um ano de garantia de instalação. É isso mesmo, né? Isso, correto, da instalação. Somos especialista em piso laminado, clicado, colado, double click, piso vinílico, clicado ou colado. Eu desafio aqui em Guarulhos. Mão de obra é grifes interiores. Sensacional. Agora, olha, você vai fazer um orçamento, pode fazer. Mas antes disso, consulta eles. Agora você tem um piso velho aí, o piso velhílico, laminado, um carpete aí. Eles vão fazer a remoção aí, olha, sem custo algum. Faz com isso, eu tenho certeza que vai ficar com sorriso de orelha a orelha. Bacana. Vamos contar o preço deles, que é o melhor, gente. Dá endereço pra gente, dá telefone. E olha, gente, que loja linda. Vem aqui, dá uma olhada ao Rodrigão, nosso amigo, querido apresentador. Colocou fogo aqui no piso. Eles têm muita qualidade. São as melhores marcas do mercado, tá certa? Estamos sim. Aqui o telefone é 43784599. Estamos na Rua Itaverava, número 233, no comecinho da Paulo Facine, subir na Rua do Itaú, já está aqui na minha loja. Sensacional. Tem site, tem página no Facebook. Pode pesquisar nossa página no Facebook. Grifes e interiores. Gostou? Então agora é só fechar, final de ano aí fica com a casa linda. Corre pra cá. Vem.